Música Aqui vem Rodrigo Caio, aí o Cacá, que capeloria do Cacá, meteu uma caneta pra cima do Moisés Música Recupera pro Flamengo e lança no contra-ataque pro Bruno Henrique, vai ter que sair o Thiago Vô, opa! Aí sim, tem fim o Thiago Vô, vô! Música Tentando dar goberto, Aldo tira Gança segura, valoriza, faz o giro, bela finta pra cima do Alisson, torcedora do São Paulo gosta E garoto, que isso, Pablo! E que bola do Tietê pra disparada do Anthony, é o Anthony contra dois, o primeiro ficou, o segundo também Apareceu dentro da área, o Vitor Bueno pra fazer um gol! Caracá e bateu a área, o São Paulo vai fazer o segundo limpo! Mateu, Vitor Bueno! Vitor Bueno! I see that I'm not a part of society, they're eyeing me, dying for me to fall apart Cause I have a chance and they miss theirs cause I'm working harder I was a part of the kids at school asking why don't they like us? It's like we don't exist, we're there, but they do not mind us I'm a little mental, it's okay to dream while you are mindfucked Spreading both of my wings, I wanna fly but... I'm a little kid I'm a little kid, I'm a little kid, I'm a little kid Tchau, tchau Tchau, tchau